Para nós é reforço. Ele não jogar a Grenal é reforço. Só que aqui na terra, aqui nos pagos do Sul, cara que amarela para a Grenal é pipoqueiro. Não se amarela para a Grenal. Não se pipoca para a Grenal. Aí tu vai discutir com o Daverson, que é meio pancadinha. Ah, mas eu queria o Daverson no Grêmio, parceirinho. Mas aí tu vai discutir com o Daverson, que é pancadinha, na frente de um juiz que é contra nós. Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira. Três vezes. Luiz Flávio de Oliveira, que é contra o Grêmio, futebol, Porto Alegre. Aí tu vai discutir na frente. Tarreta Marija. Tarreta Marija. Tarreta Marija. Cartão amarelo. Reinaldo Amarelo. O que que é? Ah, total. Foi burro, burro, burro. Aliás, parceirinho, o presidente Guerra, Alberto Guerra, quer renovar com o Reinaldo. Quer renovar. É, o passarinho é um caso perdido. Mas agora, passarinho, eu, ao chegar aqui ao estúdio, eu recebi uma informação que ontem, que ontem, de novo, eu falei na transmissão, pouca bola deram, mas eu vou reiterar agora. Me disseram, pode cravar, guerra não concorre. pode cravar, pode cravar, guerra não concorre. Três vezes pro passarinho fazer o corte. Pode cravar, guerra não concorre. Me disse um conselheiro do Grêmio, que é amicíssimo de Alberto Guerra. Guerra, passarinho, está cansado. me disse o conselheiro, guerra não concorre, mas lançará um integrante dos seus grupos de apoio. Mas guerra, me disse esse conselheiro do Grêmio, que pediu off, obviamente, quanto ao nome dele, e fonte não se revela, mas ele poderia ter dito, pode dizer que foi eu que disse, não, ele disse, não, por favor, eu frequento a casa do Guerra, e o Guerra está cansado. O Guerra não concorre. Então, estou trazendo a informação aqui, hoje é dia 10 de outubro. 10 de outubro. Agora são 6 para as 8, para que daqui a dois dias não venham botar notícia e dizer que foi a minha avó que deu, tá? Então, estou dando alô, rádio escutas. Alô, chupadores que acompanham aqui o Urubus. Guerra não irá concorrer. Guerra está cansado. Tá bom? É isso. Gol da Vino Tinto. Vino Tinto, como é chamada a seleção da Venezuela, Vinho Tinto. Jogada... Bom, isso não precisa nem dizer se é uma obviedade, né, Diego? Quem tem soteu tem jogadaço. Jogadaço... Olha lá, soteudo, ó. Chamou para dançar, chamou para dançar, dançou, cruzou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Venezuela! Gol da Venezuela! Gol da Venezuela! Gol da Venezuela! Gol da... Olha o soteudo! Soteudo, chama para cá, chama para lá! Cruzou, camisa, 21 de cabeça, pula mais alto que os zagueiros. Capitão da Venezuela faz um gol de empate! Venezuela explode a torcida! A torcida, Vinho Tinto, comeu...